Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou mostrar como atualizar o Skype. Eu vou aqui entrar no meu Skype e quando você entrar, se tiver desatualizado, provavelmente vai aparecer essa janela. Aí basta você vir aqui em instalar agora, tá vendo? Ele vai estar falando aqui que tem uma nova versão, mas se no caso, no seu não aparecer, você vem aqui em ajuda e vem verificar se há atualizações. Quando você clicar, ele vai te informar se está atualizado ou não. Aqui aparece que tem uma nova versão pronta para ser baixada. Aí eu vou simplesmente clicar em download e ele vai começar a baixar a nova versão do Skype. Pronto, agora você vai em instalar agora. Você vai clicar em instalar agora. Vai aguardar, vai aparecer aqui uma janela. Agora vai aparecer aqui para você selecionar o idioma, provavelmente já vai estar em português brasileiro. Se não tiver, você vai e clica aqui na frente e escolhe português brasileiro. Depois você vem aqui em concordo e avançar, clica. E aqui ele vai, ó, faça do Bing seu mecanismo de busca. Então vai aparecer aqui embaixo, ó. Fazer do Bing meu mecanismo de busca, eu vou desmarcar. Tornar o MSN minha página inicial, eu também vou desmarcar. Depois de desmarcar, eu vou aqui em continuar. E agora vai começar a ser atualizado. Demora um pouquinho, embora aqui fique escrito não vai demorar, mas demora um pouquinho. Tem que aguardar. Eu acelerei o vídeo e agora pronto, o Skype já está atualizado. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.